Salve galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Mudhunter E hoje rapaziada, estamos aqui na segunda missão né mano Então já vamos ver aqui o que a gente tem que fazer né Já tá aqui na tela, então vamos lá, só ler aqui e partir pra cima Objetivo principal, conserte e reabasteça caminhões com outros caminhões e entregue troncos na serraria Assustar 10 pássaros com buzinada Não passar sobre a ponte Encontrar e esmagar 10... 10 ó Encontrar e esmagar abobras Vamos lá né, vamos ver como é que vai ser, então a gente acha isso tudo aí cara Bom, por enquanto não tinha nenhum pássaro aqui Isso aqui tá sem combustível cara Vamos mudar pro outro ali então Tem outro caminhão combustível ali ó Só abastecer aquele lá Ih, o motor tá quebrado Vamos lá então, B66 Ó, tem outro caminhão aqui ó Esse aqui tá funcionando Então rapaziada, vamos lá Vamos ver aqui onde que é o caminho né Só seguir direto Beleza Não vou passar a bolinha desse rio ali não cara Ô louco, ficou agarrado Vou levar um pouco pro lado ali, de repente ele sai Bom, já vamos dar uma roubada aqui logo né Vamos ver aqui pra onde que dá pra puxar Não queria puxar pra ali não né Mas, olha o que tem Vai tombar o bagulho, chefe Ô louco mano Mas tá bom, deu pra sair Olha o que dá pra andar mais rápido Deu um pouquinho só né Olha que daorinho mano, esse caminhãozinho que maneiro Acho que eu vou ter que consertar Com esse caminhão aqui, consertar o outro E com o outro abastecer o de madeira Pra poder levar a carga de madeira até A serraria mano Eu acho que é isso, eu espero que sim mano Enquanto isso Nossa, os meus pássaros aqui né Tá sempre lembrando isso aí né Assustar 10 pássaros Missão dada, missão cumprida né rapaziada Vamos lá, vou botar aqui do lado Ó, reparar utilitário Repara, vou reparar logo tudo ó 300% Agora vamos passar pra ele B131 Ligou? Ligou Agora sim Vamos ver se ele vai ter combustível pra abastecer ali O caminhão de tronco ali Se não tiver eu puxo o caminhão de tronco até lá no lugar da entrega Ela já era É galera, parece que ele não tem combustível Então vou ter que ir lá abastecer esse caminhão E depois voltar aqui velho Caraca, eu não vou por ali não Tá louco Vou passar por dentro do rinho Então galera, vamos aqui ó O que a gente tem que fazer? Vamos ter que ir lá no posto de combustível Eu vou apagar o GPS porque eu gosto de gravar o caminho Bora lá, eu vou ligar aqui a tração né Não pode passar pela ponte Tem que buzenar pra acertar os passos Cadê os passos? Eu vou seguir direto aqui pelo que eu vi lá no GPS Esse jogo aqui também tem o modo livre galera Pode ser que em live eu passe o modo livre Opa, abasteceu Tá abastecido então, vamos lá Volta lá pro campo pra garagem agora Volta pra garagem, abastece o cargueiro lá Como é que é o nome do caminhão mano? C255 Vamos abastecer lá o C255 E aí sim, vamos fazer a missão mano Vamos lá entregar a carga na serraria Lembrando galera, que eu não faço corte no vídeo mano Então, vai ser na íntegra aqui Se der BO, vai dar BO Agora sim, vamos parar aqui do lado Fazer o abastecimento aqui do Agora sim Abasteceu, vamos mudar de caminhão Agora sim Cuidado, levamos que vamos Ó que da hora Vamos ver se é o caminho certo aqui né Bom galera, dá pra ir por esse caminho aqui ó Deve ser bem ruim né Dá pra ir por esse outro aqui também Que é mais longe mano Então vamos fazer o seguinte né Vamos por aquele outro caminho lá cara Só ir olhando ele pelo GPS certinho Não posso passar pela ponte Amém A gente tem que tá no tempo Onde é o mais Agora sim É o mais É, na verdade por esse caminho aqui eu deveria passar pelo rio né, complicado cara, mas vamos lá, vambora, estou aqui para isso chefe, se tem um caminho pelo rio é porque dá para passar né cara. Vamos agatar a primeira braba aqui logo, vamos lá, bora botar pressão por dentro do rio cara, aí é loucura hein mano, foi tranquilo pô, foi de boa. Olha as abóboras ali ó, vamos lá esmagar as abóboras, eu ainda não comprei o objetivo dos pássaros ainda não cara, agora foi, agora vamos lá destruir essas abóboras ali, Sacanagem mano, essa abóboras bonitinha ali na plantação do cara, ver se dá para passar aqui por trás, dar a ré ali vai ficar meio complicado. Interpiloto automático ali ó, vamos ligar a tração aqui, vamos lá galera. Só por aqui que a gente passa, parece que é só seguir reto aqui ó. Aqui tem um caminho mas não tem uma trilha tá ligado, igual no chão assim é tudo marcado. Opa é aqui do lado, bora ali meu patrão. Aí sim, vamos carregar o camelo nessa serraria, sim. Aí rapaziada, mais uma missão aí concluída com sucesso. E é isso aí galera, se você tá gostando deixa uns comentários aí. E até o próximo vídeo, tamo junto e é nóis.